Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre pré-shampoo e na verdade eu vim tirar uma dúvida de vocês que eu li em um dos últimos vídeos aqui do canal, que é sobre qual pré-shampoo é mais potente para encorpar os fios. Se é o pré-poo com queratina ou pré-poo com gelatina. Então nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre esses pré-shampoos no cabelo para vocês e eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Para começar eu quero só explicar para vocês que as duas receitas, essas duas misturinhas caseiras, já tem vídeo das duas aqui no canal. Eu vou estar deixando linkado para vocês aqui em cima nos cards e também no box de informações. O pré-shampoo com gelatina foi um dos primeiros que eu testei no meu cabelo e que eu postei vídeo aqui para vocês no canal. Inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal, que é esse pré-shampoo com gelatina. E algum tempo depois, eu acho que quase um ano depois, eu testei o pré-poo com queratina. E aí eu fiz o vídeo para vocês aqui no canal, também indicando como um pré-shampoo encorpa fios. E aí fica a dúvida de vocês de qual pré-shampoo encorpa mais o cabelo, qual funciona mais, qual vai dar resultado mais rápido. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês um pouco da diferença entre esses dois pré-shampoos no cabelo e o que eu senti tanto usando no meu cabelo como no de outras pessoas. Eu peguei aqui, né, para demonstrar para vocês uma queratina, que foi inclusive a que eu utilizei para fazer o primeiro pré-shampoo, sendo que essa daqui é a nova Daniele, mas eu utilizei a antiga. E eu peguei também umas gelatinas encolor, só para vocês saberem, tá? Essa daqui é a gelatina encolor, que ela é branquinha, ela não tem cor. E aí o primeiro pré-shampoo que eu fiz, que foi esse com gelatina, eu ensinei para vocês aqui no canal aquela receitinha tradicional de adicionar em um potinho o pozinho assim puro, ó. Do jeito que ele vem no saquinho. Algumas pessoas tiveram dificuldade de fazer esse pré-shampoo e aí eu pesquisei, estudei mais um pouco e decidi trazer uma outra forma para vocês, que é da mesma forma que se faz a receita com gelatina, que eu já mostrei inclusive esses dias aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima também para vocês o vídeo. Nessa nova técnica, digamos assim, a gente dilui a gelatina encolor em água morna ou de preferência até um pouquinho quente. Porque aí quando diluída a gelatina ela vai formar um gelzinho, que esse gel ele não fica com aqueles pedacinhos caroçudos, tá? O problema é que você tem que fazer essa mistura do gelzinho de forma assim uniforme e proporcional. E eu sempre recomendo a medida de 1 para 2. Ou seja, se você usa uma colher de chá, de sopa, de qualquer coisa, uma medida de gelatina, você tem que utilizar duas dessa medida, né, de água. Água morna ou água quente. Então se eu colocar uma colherzinha de chá de gelatina encolor, eu vou ter que colocar duas colherzinhas de chá de água, tá? Para poder diluir a misturinha. É basicamente essa a diferença. Fora a gelatina, nessa misturinha também vão mais alguns ingredientes que atuam nessa questão de encorpa fios, mas que atuam mais para dar emoliência, hidratação e nutrição para o cabelo. Já na receita que eu ensinei com queratina, você não precisa diluir nada. Basicamente é só uma mistura de ingredientes, porque a queratina, ela já vem líquida assim, ó. Se você utilizar essa líquida. Tem a opção também de utilizar a queratina em gel, que ela já é tipo um cremezinho. E aí ela também, da mesma forma, é só adicionar na mistura e misturar tudo. E aí com relação à aplicação dos produtos, a textura dos dois, ela fica diferente. A congelatina, por conta da gelatina encolor, ela fica mais grossa, né, mais espessa. E se você não tiver diluído bem, os carocinhos de gelatina ainda ficam com aquelas bolinhas, né, transparentes. Se você diluir bem, certinho, nessa proporção que eu ensinei, a mistura vai ficar bem fluida, bem homogênea, mas ainda mais grossinha quando comparada à misturinha com queratina. Já que a queratina é algo líquido, e que quando você misturar, né, vai manter aquela textura, né, líquida. Vai tornar, talvez, a mistura em si, o pré-pull mais líquida ainda. Então a gente já tem uma diferença com relação à textura dos produtos e à aplicação. É fato que o produto mais fluido, mais líquido, ele vai ser muito mais fácil de aplicar nos fios quando comparado ao produto mais grossinho, mais espesso, no caso da gelatina encolor. Só que essa questão da aplicação é bem particular. A não ser que você faça uma mistura muito durinha de gelatina encolor, não vai ser, tipo, impossível de aplicar no cabelo. Mas se tiver muito dura, pode acabar causando a quebra capilar na hora que você estiver aplicando no cabelo seco. Então tenha bastante cuidado com isso. Já com relação aos resultados em si, o que é que eu posso, né, falar pra vocês que é algo, assim, notório e que eu, inclusive, vi muitas pessoas respondendo o comentário sobre isso e é justamente a mesma coisa, assim, que eu penso. Vocês estão certas em responder isso? A gelatina, a principal diferença, quando comparado, né, o pré-pull de gelatina, na verdade, a principal diferença dele, quando comparado ao pré-pull com queratina, é o efeito imediato. O pré-pull com gelatina, ele dá um efeito instantâneo no fio, porque a gelatina tem moléculas maiores que acabam penetrando, tá? Elas penetram no córtex capilar, mas a maioria delas fica na parte mais externa, entre as cutículas e o córtex. Por conta disso, essa gelatina vai causar um efeito imediato de engrossamento do cabelo, de aumento da densidade. É a mesma coisa que quando a gente faz a hidratação com gelatina, só que é mais notório, porque o pré-shampoo é algo que você aplica antes, então fica mais depositado no fio, do que quando você lavar o seu cabelo com shampoo. É basicamente essa a diferença. E aí, por conta dessa aglomeração, digamos, de vários floquinhos de gelatina em volta do fio, entre a cutícula e o fio, ou no córtex capilar, o efeito de encorpamento do fio, ele é mais imediato. Tipo, eu quero meu cabelo mais grosso, qual pré-pull eu devo investir mais? E aí, esse efeito, encorpa fios de cabelo mais grosso, de cabelo mais espesso, é muito mais notório a curto prazo, com a gelatina incolor. Já com a queratina, como ela é algo mais líquido, ela demora um tempo maior, quando diluída lá na mistura, a penetrar no fio. Até porque a gente não pode utilizar queratina demais, senão pode acabar sobrecarregando o cabelo. Porém, é algo que, na minha opinião, é assim, não é que o pré-shampoo com gelatina não funcione tanto pra cabelos, digamos, muito danificados. Ele funciona muito bem. Mas o de queratina, na minha opinião, ele é mais eficaz. Só que, tipo, você vai perceber um resultado mais a longo prazo, sabe? Você precisa ficar usando, sei lá, por dois, três meses, pra sentir mais efeito com o de queratina, enquanto que com o de gelatina, nas primeiras aplicações, você sente resultado. O que muitas pessoas se enganam, ao comparar esses dois pré-shampoos, é julgar o fato de achar que o pré-shampoo com gelatina, ele não vai funcionar pro cabelo, de achar que esse pré-shampoo com gelatina, ele não vai penetrar no fio, não vai tratar. Eu comprovei no meu cabelo, não só no meu, como principalmente no de vocês, depois que eu repassei a receita, e pude comprovar em, tipo, mais, sei lá, de duzentas e tantas mil pessoas que assistiram aquele vídeo, das que comentaram o vídeo e disseram que tiveram bons resultados. Tem gente que utiliza esse pré-shampoo até hoje, tem muita gente que me marca, tipo, diariamente no meu Instagram, reproduzindo esse pré-shampoo, que funciona e que dá resultado. E a diferença principal com relação a esse pré-shampoo pro de queratina tá no temor. Muitas pessoas têm medo de utilizar a queratina por achar que sobrecarrega os fios e tal, então opta mais pelo pré-shampoo com gelatina. Já no meu caso, eu testei os dois em momentos diferentes do meu cabelo. Eu utilizei o de gelatina quando o meu cabelo era muito mais danificado e atualmente eu uso o de queratina, que o meu cabelo, ele tá saudável, digamos assim, é tipo um danozinho baixo, de ressecamento, alguma coisa assim, bem simples, nada de grau de dano muito alto. E aí o que que acontece é que nesses dois casos, tipo os pré-shampoos, eles vão atuar de forma diferente no cabelo em um período de tempo diferente, mas ambos são eficazes na questão em corpo-fios. Se você quer um resultado mais rápido e mais instantâneo, o de gelatina, ele vai ser mais eficaz. Já se você quer um resultado a longo prazo, mas digamos que mais potente e duradouro, tipo um resultado que vai realmente modificar o seu cabelo de dentro pra fora, a queratina é mais recomendada. A gelatina, entendam, que embora as moléculas sejam grandes, ela consegue sim penetrar, tipo em parte do fio, penetrar um pouco lá no córtex capilar, mas não chega a ser tão eficaz como a queratina. É por isso que no pré-pull de gelatina, eu sempre recomendo o uso do óleo de rícino, porque o óleo de rícino, ele é bem potente nessa questão de incorporar fios e vai ajudar ainda mais a potencializar o resultado da gelatina em colô, tá? E pra finalizar esse vídeo, assim como pra receitinha de gelatina que eu ensinei pra vocês, como também para o pré-shampoo com gelatina, muitas pessoas me perguntaram se poderiam substituir pelo colágeno, né? O colágeno puro hidrolisado, e eu recomendei que sim. Até porque da gelatina em colô, o que realmente trata e faz diferença nos fios, é o colágeno. O colágeno que tem na fórmula da gelatina. Só que ele puro é um pouco mais caro, e ele puro também não é tão fácil de encontrar pra todo mundo. A gelatina é um pouco mais fácil. Mas no sentido de ser mais eficaz, até por ter moléculas, né, menorzinhas, ser hidrolisado, ele vai ser muito mais potente nessa questão de incorporar fios. E se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos aqui pro canal com receitinhas pré-shampoo, de hidratação também, com o colágeno hidrolisado, que eu já encontrei aqui na minha cidade. Então, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários que eu gravo pra vocês, né, o quanto antes a gente vai se organizando pra testar essas receitinhas. Era isso que eu tinha pra passar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado essa dúvida de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!